Se você deixar vergonha de dominar, você vai ter uma vida muito chata, sem graça e perdendo uma porrada de oportunidade boa. Eu digo isso por experiência própria, é isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo. Aqui no nosso canal a gente fala de um monte de coisa. Já ativa o sininho, deixa o like para garantir que você assistiu esse vídeo. E não se esqueça de seguir o meu outro canal de Espiritismo, Espiritismo Raiz, que deve estar aí por aí. E se você tem Instagram? Segue lá no Instagram, que Instagram é bem legal. Eu tenho colocado bastante mensagem, coisa e tal. Bom, vergonha. A vergonha é algo que deixa com que a gente perca muitas oportunidades da vida. Eu mesma, quando eu era adolescente, eu lembro claramente disso. Por exemplo, tinha uma menininha que eu gostava e aí a gente estava, sabe aquela coisa de menino, pré-adolescente? Pré-adolescente. De namoro, não sei o quê. E eu fiquei com vergonha e não fiz nada e perdi a oportunidade de namorar com a menina. E aquilo me deixou, meu, muito bravo comigo mesmo. Eu fiquei num período pensando, você é burro demais. Como que você deixou que isso acontecesse? E fiquei, fiquei nesse período por bastante tempo. Até que eu pensei, nunca mais na minha vida, nunca mais eu vou deixar de fazer alguma coisa por vergonha. Porque antes eu tinha tanta vergonha que eu ia pedir um suco, por exemplo, de laranja. O cara me traz um de tangerina e eu deixava quieto, nem tomava. Entendeu? Então, depois daquele dia, eu decidi mesmo que eu não iria mais aceitar nada dessa forma. E realmente eu consegui. Só que foi difícil pra caramba no começo. Inclusive, me dava até tontura. Quando eu ia falar alguma coisa com vergonha, me dava tontura. Tontura. Eu passava mal. Só que eu fiz isso uma vez, duas, três, quatro, cinco. Depois eu perdi a vergonha. Hoje, graças a Deus, eu não tenho vergonha de mais nada. Eu realmente não tenho vergonha. Não é porque eu sou mamambã, etc. É porque eu enfrentei a situação. Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu outro dia. Eu estava lá com um amigo no shopping e ele falou que tinha um colchão no meio do shopping. O shopping estava lotado. Ele falou assim, te dou 50 reais se você pular no colchão. Eu corri e pulei. Ele me deu 50 reais. Eu ganhei 50 reais em 10 segundos. Entendeu? Falei pra ele, você que é trouxa. Acho que eu não ia pular. Você acha que eu estou preocupado com o que as pessoas estão pensando em você? Porque se você vive preocupado com o que as pessoas estão pensando em você, sua vida é chata pra caramba. Você está sempre, ai, não, mas é isso, ai, não, mas é aquilo. E eu digo isso pelo quê? Porque tive namoradas, tive amigos, em todos eu fiz eles enfrentarem esses bloqueios. E todos eles falaram, você está certo. É muito melhor você viver sem se preocupar com o que os outros pensam. Isso também é uma coisa que os espíritos me falam sempre. Você não tem que se preocupar, você não tem que se preocupar. Então, eu sou um cara hoje, hoje eu não faço mais isso porque os espíritos me contam. Porque eu vou na padaria, às vezes eu esqueço meus tênis, eu vou de carro, eu entro descalço na padaria. Não estou nem aí. Se o cara vai achar feio, se alguém vai achar ridículo, eu entro e compro as coisas e saio e acabou. Entendeu? Hoje eu não faço mais, né? Porque eu tenho uma fiscalização. Se os espíritos falam que é ridículo, eu falo isso. Mas, tipo assim, quando você toma consciência que não vai fazer a mínima diferença para você e a opinião do outro, você vai que vai. Óbvio, tem exceções, por exemplo, você vai conhecer seu sogro, sua sogra. Obviamente que você não pode chegar lá e esculachar, né? Você tem que se controlar, tem que ser educado. Você vai para uma entrevista de emprego no seu trabalho. Você não vai chegar para o seu chefe falando que não tem o que você quer, porque você vai perder o emprego, né? Tirando esses casos, o resto, você não tem que se preocupar. Nós temos que, claro que tem coisas ruins que a gente não deve fazer, mas se você não está fazendo nada ruim, está fazendo coisas certas, meu, segue sua vida e que se dane a opinião dos outros. E sabe o que é interessante? Se você vai para São Paulo, por exemplo, você percebe que as pessoas se vestem de muitas formas alternativas. E elas fazem as coisas que elas não estão nem aí, né? Agora, se você vai para uma cidade menor, por exemplo, Londrina, que viveu bastante tempo, que nem é tão menor assim, mas vamos dizer assim, as pessoas que se encontram, as pessoas são mais ou menos as mesmas sempre, você vai ver que as pessoas se preocupam muito mais com a parte visual, como elas se portam e o que elas fazem. Eu tomava um susto disso, porque você conhece uma pessoa lá e ela fala assim, não, você não pode ficar se vestindo assim, não fala alto, não sei o quê. Por quê? Porque são as pessoas que vão se encontrar ali. Então elas estão preocupadas com a opinião da outra pessoa. Lá em São Paulo, eu namorei muitos anos com uma menina, ela morava 3, 4 anos, não, uns 4 na minha casa. Por isso que eu terminei com ela, eu nunca mais confiei ela, porque é tanta gente que você não encontra as pessoas. É muito difícil você encontrar uma pessoa em algum lugar, é muito difícil. Em uma cidade menor, você encontra toda hora as pessoas, em qualquer lugar. Está no shopping, você encontra, porque tem 3, 4 shoppings bons ou 2, e um só o principal, você vai encontrar um monte de gente quando você vai lá. Então o fato é que isso faz com que as pessoas se resguardem mais, porque elas sabem o que vão encontrar as pessoas. Mas é a maior besteira do mundo, não é? Então assim, quando você deixa de fazer as coisas, deixa de viver por conta da vergonha, você está fazendo, está cometendo um erro terrível. Então a proposta qual que é? Faça o que eu fiz lá na minha adolescência. Fala assim, vou enfrentar todos os problemas relacionados à vergonha. Não quero saber, vou falar para as pessoas o que eu penso e o que eu sinto, e eu falo mesmo, eu não estou nem aí. Eu falo mesmo, por exemplo, esses dias, não, mas isso aí eu não sei se tem a ver, mas eu vou contar. Estou aqui andando em banalha com o Murilo, que é uma cidade maravilhosa, limpa para caramba, porque você não encontra um nicho na rua. Você não encontra, você fica procurando e você não acha. Se você achar, os caras passam limpando. É uma cidade turística, né? Está certo, a prefeitura tem que se preocupar com isso, concorda. Eu passo um carro, aqueles carros que levam, acho que lixo, vai ser claro. Meu, e saem caindo lixo assim, caem um a cada, sei lá, quarteirão. Uma coisa, tipo assim, uma sacola, mano. Fui lá, parei para o cara e falei, velho, você não pode fazer isso. Você está sujando a rua, mas esse negócio é direito aí, velho. Ando mais um quarteirão, o cara sai, fica igual o tonto, sem dar seta. Depois ele entra na direita, atrapalha o trânsito. Eu parei do lado do cara e falei, cara, você precisa usar seta. Não é que eu estou querendo brigar com ninguém, óbvio que eu não vou brigar com ninguém. Se o cara me xingar, eu falo, tá bom, eu vou embora. Mas eu tento assim, também não tenho nada a ver com isso, né? Mas eu tento melhorar as condições das vidas que me servem, mesmo eu não sendo ninguém. Mas o fato é que quando você pega esses bloqueios, essas inseguranças, essas vergonhas, você faz o que você quiser. O mundo é seu, sabe? E aí você se sente muito bem, porque você chega lá. Eu como num lugar, por exemplo, esses dias eu fui num restaurante aqui, e é um bom restaurante. E aí eu comi, aí o cara virou e falou assim, e aí, gostou? Eu falei, gostei, mas o arroz está sem sal. E era verdade. Só que eu não vou falar isso, e aí o cara vai ficar vendendo arroz sem sal. Quem preparou o arroz, não experimentou, esqueceu de colocar o sal, não experimentou. Entendeu? E ele tem que saber disso. Então, essas coisas, eu considero que as pessoas têm que falar e têm que fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Sabiam que muita gente me reconhece por causa do canal, dos canais, né? Eu tenho dois canais, inclusive você ganhou o Espiritismo Mais Inês. E me reconhece na rua. E muita gente conversa comigo. Mas os Espíritos, às vezes eu vejo uma pessoa olhando pra mim, e o Espírito fala assim, ó, ela te reconheceu. Mas ela tem vergonha, não vai falar nada. Então, tipo assim, eu acho super legal isso. Super legal. Não, pelo amor de Deus, eu não quero ser famoso, eu não sou ninguém, não sou um cara importante. Mas é muito legal quando você tem um reconhecimento da pessoa. É muito legal mesmo. Eu gosto bastante. E às vezes as pessoas vêm e conversam comigo. E falam, nossa, eu sigo você no canal e tudo mais. E bababá, bababá. Mas às vezes a pessoa fica com vergonha. Simplesmente não fala nada por causa disso. E eu percebo, porque às vezes você vê a pessoa me olhando. Às vezes a pessoa olha e dá um sorrisinho. Não é normal as pessoas dão um sorrisinho pra mim assim. Então, os Espíritos me falam. Te reconheceu, mas tá com vergonha. Então, a gente tem que perder isso. Quando você tem vergonha, você deixa de viver as coisas. Você tá conhecendo uma pessoa legal e tudo. Aí você deixa às vezes de falar alguma coisa pra ela. Por conta da vergonha. Nós seres humanos, a gente tem que ser direto. Não tem que ficar com enrolação. Não tem que ficar com isso. Eu vejo muito isso também. Por exemplo, a menina ou o cara tá iniciando um relacionamento. Aí fica meio assim. Fica vivendo aquele relacionamento que não tem 100% da verdade. Fica assim, ela não quer falar isso porque ele vai pensar aquilo. Claro que tem aquele jogo da sedução. Isso tudo bem. É uma coisa, né? Aí ela enrola um pouco pra atender o cara. Beleza. Mas tem coisa. Você tem que ser direto. Fala assim, meu, eu não gosto disso. Dá pra você mudar isso aqui? Se você precisar, eu mudo isso. Você tem que facilitar as coisas. Então eu diria assim, não é só a vergonha, mas também o modo da gente lidar com as situações. Quando precisa, você tem sim que enfrentar. Você tem sim que falar. Você tem que ser mais aberto. Se você é assim, você vai ter uma vida muito, mas muito mais confortável. Entendeu? Então, assim, não tem porquê você ficar se resguardando de coisas que não tem nenhum sentido. Porque o que vai acontecer se você vai lá e falar nada? Nada. E a vergonha também é um sentimento que está dentro de você. E que você está julgando algo que nem aconteceu. A pessoa chega lá e fica com vergonha de fazer ou falar alguma coisa. Ela está achando que a outra pessoa vai pensar alguma coisa sobre ela, sendo que antes disso tudo acontecer. Mas a realidade é, que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Quando eu comecei a aprender inglês, e eu não fiz, vamos dizer, cursinho e tal, vendo que aprendi na marra mesmo, Eu ia para os Estados Unidos, eu ia falar com as pessoas, e eu falava tudo errado. Mas você acha que eu estava preocupado com isso? Eu não estava nem aí. Entendeu? Não estou nem aí. Tem gente que fala com vergonha de falar inglês, pelo amor de Deus. Eu não quero nem saber. Eu falo mesmo, se o cara quiser entender, não entende, acabou. Entendeu? Então eu falava, um dia eu falei, e aí a mulher começou a rir. Aí os espíritos falaram, ela está dando risada que você falou tudo errado. Eu falei, tá bom. O que eu posso fazer? Ela se dane lá. Não vai mudar nada para mim isso daí, não. Se ela acha isso ou não age, o que vai mudar para mim? Absolutamente nada. Entendeu? E tem gente que vai lá, conheço gente que fez curso de vários anos em inglês. E ela tem vergonha de falar inglês. Entendeu? Ah, porque a pessoa pode, você pode errar alguma coisa. O que a pessoa vai pensar? Que se dane, o que a pessoa vai pensar? O que vai mudar para você isso? O cara paga a sua conta? Se pagar teu boleto de água ou de luz, tudo bem. Se for seu chefe, se for seu sogro, se for uma pessoa que você tem que se preocupar, porque obviamente você não pode chegar lá, você está conhecendo seu sogro e fala assim, eu não estou nem aí, porque você acha, cara? Aí você vai complicar a tua vida, né? Então é óbvio que nesses casos você tem que tomar cuidado com o que você fala, etc. Você está fazendo negócio, vai chegar lá no teu cliente e falar assim, aí, você gosta desse político? Você é mó idiota. Aí você errou, né? Então você tem que ter, claro, obviamente, esse jogo de cintura, em alguns casos, por exemplo, você tem um vizinho, não vai chegar lá e falar assim, ô vizinho, eu acho você mó esquisito, né? Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Você vai ser educado com todo mundo, porque todo mundo merece uma boa educação. A gente tem que ser educado com todos, mas a gente tem que falar a verdade. Acabou. E eu falo mesmo. Não estou nem aí, porque eu sei que a verdade, às vezes pode ser meio assim, mas vai acabar ajudando a pessoa a lidar com as situações. Entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Conte aí abaixo do seu caso. Se você conseguiu vencer a vergonha com os nossos vídeos aqui do canal, muita gente já venceu. Você conte aí abaixo. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.